Então, minhas negras, tudo certo? Sabe aquela maquiagem que você acha que é completamente super, ultra, hiper difícil de fazer? Eu vou te mostrar hoje que não é difícil de fazer na nossa série especial de maquiagens para festas, tá? A primeira maquiagem que eu vou trazer é pensando aí nas confraternizações, nas festas de fim de ano, tá? É amigo secreto, enfim, essas festas que são mais sociais mas ao mesmo tempo são mais relax, vamos dizer assim você não precisa estar tão impecável quanto na ceia de Natal muita gente acha, né, que na ceia de Natal você tem que estar impecável eu não estou no caso, mas enfim, relevo Não é igual o ano novo, que você também ano novo eu já gosto de me arrumar, já gosto de estar assim nojenta no ano novo mas nas outras festas, assim, eu não ligo tanto eu gosto de uma maquiagem de efeito, mas eu já prefiro uma maquiagem um pouquinho mais leve vamos dizer assim mas mesmo assim é importante você estar se sentindo bem, se sentindo arrumado e é isso que eu venho mostrar para vocês hoje trazer uma proposta aqui se você gosta desse tipo de vídeo, gostou da ideia, né de um vídeo por semana aqui com esse assunto de maquiagem para festas de fim de ano começando um mês antes do Natal aí já deixa o seu like, não esquece de se inscrever no canal e de comentar aqui embaixo o que você achou e lembra de ativar o sininho para receber em primeira mão todas as notificações sempre que eu postar vídeo por aqui ou eu fizer alguma pergunta lá na comunidade do canal, tá? então é isso, um beijo e vamos ver essa maquiagem aí, a gente sai mal acabada e volta assim, quase pronta mas é a intenção para vocês poderem ver certinho a diferença, né e fazer aquele suspense se eu trouxesse no começo do vídeo você não ia assistir até o final vou usar a base que eu usei no rosto que é a PPF03 como base de sombra no meu olho eu molho o dedo no vidrinho e passo aqui um pouco só para deixar meladinho para a sombra cruda melhor aqui ficar mais aparente senão ela não aparece principalmente no vídeo para vocês ela sobra vou usar a paletinha da Ruda Beauty mas tem a versão da Ruby Rose então não se desespera vou começar esfumando todo o meu olho criando uma base de esfumado com a sombra rena que é esse marrom avermelhado mais claro aqui e aí eu deposito ele no final do meu olho e esfumo até lá no alto como o meu espaço de pálpebra é muito grande eu subo bastante essa sombra, tá? se o seu espaço de pálpebra não for tão grande você não vai abusar tanto e aí eu vou esfumando aqui até chegar na cor que eu quero que eu quero essa cor bem intensa bem forte o bom de você usar uma sombra boa tá? é que você vai construindo camadas até chegar na pigmentação que você quer que você precisa enfim aí com um pincelzinho um pouquinho mais preciso eu vou vir na sombra coco que é esse marrom um cor de casca de coco queimado mesmo, tá? e vou colocá-la aqui, ó no meu côncavo dando uma marcada tá? trago aqui também pro canto pra fechar pra esse esfumado ficar mais harmônico e vou esfumar de novo com aquele pincel que é o E40 da Sigma mas esse aqui e vou levando esse mais escuro pra cima e aí eu ponho aqui no cantinho externo tá? já dou um acabamento aqui não deixa invadir muito a minha pálpebra e com o pincel que eu tô pegando essa cor que eu também dou uma esfumada pra ajudar ela entrar melhor na maquiagem me diz se vocês estão gostando mais desse lugar aqui que eu tô gravando agora se tá dando pra ver melhor a maquiagem com um pincelzinho de aplicação de sombra sintético bem firme a paleta Naked Smoked mas também tem versão dela na Ruby Rose, tá? eu vou vir nesse dourado aqui do comecinho a segunda sombra que é o Dust Sweet tá? vou molhar na minha língua mesmo porque é meu olho se você tiver fazendo em você não tem problema em molhar na língua se você for fazendo os outros aí você não molha na língua começo aqui, ó, pintando ela vai ficar uma sombra hiper metálica você fazendo isso molhando ela e aí, ó, aproveito pra dar uma desenhada fazendo um cut aqui ah, tem que ter a dente com um pincelzinho lápis bem firme também molhado eu vou vir na primeira sombra que é a High que é um perolado bem bonito e aí eu vou pôr aqui, ó, no canto interno iluminando bem aí eu uso o dedo assim pra tirar alguma marcação mas eu quero bem iluminado esse canto deixo invadir aqui um pouquinho do início da minha pálpebra pra tirar um pouco da marcação e com essa mesma sombra eu já aplico aqui, ó embaixo da sobrancelha trazendo aquele estourinho lindo pra maquiagem aí eu vou molhar meu olho com uma bruminha essa daqui tem tutorial dela de Hawaii dela aqui no canal, tá? é a água da Kodali só tá numa outra embalagem eu vim com o brilho Toque de Dourado da T-Blogs com a pausa de pausa para feminices com o mesmo pincel que eu apliquei sombra e vou colocar aqui, ó só em cima de onde tem o dourado porque como que é o nome do glitter Toque de Dourado, né? então eu não vou colocar no resto do olho só que o delineado do olho eu usei o lápis MAC Impact pra fazer como? vocês vão se perguntar, né? assim, ó delineei pintando aqui rente a linha dos meus cílios até a metade do meu olho porque esse lápis é muito cremosinho então é bem fácil de você esfumar ele e criar vim com o pincel chanfradinho e fui puxando esse lápis criando o meu delineado pintando bem rente a linha dos cílios pra hora que eu colar os cílios postiços ele unir e não ficar aquela marca mais com o pincel fofo tá? esse não tem nada assim eu vim na sombra preta da paleta da Huda Beauty que é a Black Tuffle e coloquei aqui no fim do meu olho pra não ver aonde termina o meu delineado e aí eu deixei a lice preta vim com o pincelzinho e esfumei mais ou menos aí o que aconteceu? eu peguei a Rena e a Sandalwood um pouquinho de cada uma assim ó e vim aqui no limite esfumando com o mesmo lápis o Mega Impact eu já delineei a minha linha d'água uma marcação bem grossa mesmo com o pincel de esfumar o olho pequenininho pincel lápis da Maria Margarida o pó 12 acho que é isso eu acho que foi na Coco tá? vamos na Coco que é o marrom e já esfumei criando uma sequência com a parte de cima do meu olho depois que tava pronta essa parte de baixo tava do jeito que eu queria eu voltei naquela sombrinha iluminadora que eu pus no campo a White e reforcei aqui deixando bem bonitinho tá? pro olho é isso aí eu vou aplicar a máscara de cílios a Colossal e vou colar cílios e o olho tá pronto minhas negas esse é o resultado final da maquiagem a pele eu fiz aquela pele normal que já tem vários tutoriais aqui no canal tá? uma pele bem corrigida bem iluminada na boca eu optei por um batom claro normalmente em eventos principalmente amigos secretos esses eventos assim reunião de firma de confraternização tem comida tem bilisquetes então se você vai com um batom vermelho um batom escuro você acaba tendo que se preocupar em retocar ele o tempo inteiro pra não ficar com o centro da boca sem batom se você já tiver com um batom mais cremosinho um batom mais clarinho é mais tranquilo porque isso aí só dá aquela esfregadinha de boca o batom espalha e você não precisa retocar com tanta frequência mas aí vai do seu gosto se você assistiu até aqui não esquece aquele like maneiro pra mim não esquece de se inscrever no canal de comentar o que você achou dessa maquiagem e qual a sua ideia pra tutorial de maquiagem da semana que vem um beijo ativa o sininho e até o próximo vídeo E aí